Salve Binhãozinho, gostaria de pedir que você enviasse um abraço para o grande Assisão do Forró. Assisão, Assisão do Forró, grande abraço aí pra Assisão, gosto muito. Deu a merda lá com a Assisão, tá ligado né? Não. Foi um vídeo que eu fiz, aí eu botei a live do Assisão, é um cantor de forró, compositor de forró, lenda do forró de Serra Talhada, ele é tipo o classicão junto com o Luiz Gonzaga e tal, né? E aí eu não sabia quem ele era, e aí eu fiz vídeo sacaneando pra caralho, zoando a cara e o cabelo dele. E eu respeitando sempre a arte dele, porque eu gosto muito do forró. Aí sacanei a cara e o cabelo dele, aí eu não sabia que ele era uma lenda do forró, aí a galera pegou muito mal pra caralho, aí eu pedi uma desculpa, porque eu tinha falado que o cabelo dele parecia de um cachorro, eu achei né? Tem aquele cachorro, eu esqueci o nome da raça, aí tem um que é a orelha assim, aí eu achei bem parecido né? E eu não achei que era muito ofensivo isso, até porque é um cachorro muito bonito. Aí eu falei e depois na minha pedida de desculpa eu botei a foto dos dois, do cachorro dele, aí não pegou bacana, suou como deboche a minha desculpa, mas eu gosto pra caramba. O problema foi que depois eu ouvi a Assisão, entendeu? Eu fiz, aí depois começaram a me xingar muito, aí eu ouvi, e aí eu vi que eu conhecia várias músicas dele, eu falei, ah caralho, eu não sabia que esse cara era um compositor foda, entende? E eu faria as mesmas piadas sabendo que era um compositor foda, mas eu ia falar que era um compositor foda, não... Ah, é um velho que tá tocando sanfona em casa. Mas foi tipo um cancelamento, e eu sou muito assustado, por isso que esse cara tá me zoando aí, porque eu fiquei assustado assim quando rolou. Você é assustado? Eu sou assustado quando vem, filha da puta, isso aqui é, vamos te fuder. Ah, os caras, vamos te pegar na peixeirada, caralho. Cola no Nordeste, a gente vai te matar, meu irmão. A gente sabe do teu show, a gente vai te matar mesmo, não é brincadeira não, você mexer com o cara errado. Eu fico logo com medo, sou um mal medroso. Aí eu já fiquei assustadão, entendeu? Mas já passou, tá tranquilo. Eu mandei mensagem pra Assisão, ele nunca respondeu. Eu mandei logo que deu uma merda assim, Assisão, desculpa aí, eu não sabia quem era. Foi mal aí, qualquer coisa. Fala aí com nós, vamos... Aí nunca respondeu. E ia processar também, nem chegou a processar. Ah, então... Não é merda nenhuma. Nem pra me fuder de verdade. Você não tem problema nenhum em pedir desculpa também. Desculpa, foda-se. É, eu peço, é. Não, mas eu... Porque eu acho que eu vacilei, a minha desculpa aí nesse caso era disso. Se eu soubesse que ele era compositor foda, aí eu teria falado a mesma coisa, mas de outro jeito, eu acho, entendeu? Aí eu fiquei com um pouco de vergonha quando eu assisti o vídeo, de saber que o cara era foda. E eu tratei, Ah, quem é esse véi doido aí? Quem é? Que isso, caralho? Mas eu tava falando, que cara foda? Olha esse estilo. Aí... Eu fiquei pensando, sabe quando eu tive criança falar de uma banda de rock foda, lendária? Quem é esse merda? Ele se cabela, ele se cabela. Fala, caralho, que sujeito idiota. Ele não sabe do que ele tá falando. Esses caras são pica. Aí eu me senti meio idiota nesse sentido, mas nem tanto, assim. Nem foi tanto, só um pouco, assim. Por, realmente, prestar mais atenção quando eu vou falar das pessoas. Principalmente isso, mano. Você vai botar a cara de uma pessoa lá, ah, já tô entendendo. Não dá pra falar qualquer coisa e botar a cara de qualquer pessoa. Não tem como, porra. Eu caí no processo aí agora de usar a imagem indevida de pessoas no meu YouTube. E aí é... Você fazia o que com essa imagem? É uma... Eu falei de TikTok, uma mulher rebolando no TikTok. E aí apareceu uma mulher rebolando no TikTok durante quatro segundos. E aí é um vídeo que eu não tenho autorização dela, né? Só vou tomar um vídeo qualquer. E aí foi processado. Então, não dá pra brincar com o direito de imagem, entendeu? Tu vai percebendo umas coisas. Limite da lei. Não por arregar. Eu não quero ficar me fudendo, não, mano. Nenhuma das piadas compensa tanto, assim. Essas que eu tô falando específicas, né? Aí, melhor entender. Direito de imagem, não vou mexer. Você nem tá ganhando dinheiro com essas piadas, né? É só uma diversão. Tem no YouTube, né? No YouTube. Ah, no YouTube, sim. Então, tem os AdSense. Aí, isso deixa mais grave até a acusação. Essa pessoa está ganhando dinheiro com a minha imagem. O vídeo tá monetizado. Aí, mais provável de tu se fuder, né? Caramba. Mas, aí é bom ir entendendo e tentando vacilar menos nessas paradas de direito de imagem, por exemplo. Não é sobre piada, é sobre direito de imagem. Entendi. Não é sobre piada, vai virar Não é sobre piada.